Música Alô você! Eu sou o professor Ariomar e te convido para refletir sobre o seguinte tema Já parou para pensar quanto custa evasão escolar? Dados coletados pelo IBGE apontam que em 2017, dos 10,5 milhões de jovens entre 15 a 17 anos 13% deles estavam fora da escola Felizmente, essa proporção vem caindo ao longo dos anos, mas de maneira muito lenta Entre os que estavam na escola, 32% não tinham iniciado o ensino médio Dos jovens de 18 anos, 41% não tinham terminado o ensino médio Segundo a Constituição, o acesso à escola é um direito de todos Mas a consequência da evasão escolar vão muito além da perda de um direito Existe um custo para os contribuintes Um custo individual e social Do individual é que a evasão escolar afeta o futuro econômico e social do jovem Na sua renda mensal, no sistema prisional, na saúde Já o custo social afeta tudo A produtividade do país diminui no emprego e na renda Aumenta a criminalidade e também gastos com a área de saúde Um total de R$ 95 mil por jovens que não concluem o ensino médio Multiplicando por 1 milhão e 300 mil jovens que não concluem o ensino médio Temos um custo de R$ 123 bilhões Que o Brasil perde devido à evasão escolar O que você acha deste número? A evasão escolar afeta todos, não é verdade? Todos Precisamos diminuir esta quantidade Se você gostou do vídeo, deixe seu like Muito obrigado por acompanhar o canal E até a próxima Fiquem com Deus, pessoal Tchau